Meu cadeiro da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.m. A bolosa vida! Cuidado mesmo, pão no socorro, obrigado. Como é que tá essa quinta-feira bonita? Oi! E aí, Niers? Tudo bom, amigo? Beleza, Momo! Saudade doce, hein? Quero ver gameplay, hein? Ô, lógico, quando que você nunca viu gameplay de mim? Cara, a gente ganhou uma hoje com dois Fábio no time. Aí é gameplay, hein? Pra você ter noção de como é que a gente tá jogando. A gente tá, tipo, num nível acima. Não, peraí, Amétric, calma. Opa, D.A. Caio, tamo aí, viu? Tamo aqui, clicando naquele botão ali. Dois carecas e dois maconheiros. Peraí. Ah, é, eu não sou maconheiro, eu sou só careca. Gente, e quem é o outro, então? É, não, é porque quando eu falo dois maconheiros que a galera me chama de maconheiros aqui na live. Não sei porquê. Cara, eu prefiro ser puta, viu, Hiro? Eita. Porque é corno e uma raça sofrida. Todo mundo é corno, então eu sinto muito. Você é, também. Calma, 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 na moral, na moral. Agora a gente tem que mostrar uma gameplay de excelência. Amigo, é tipo, é tipo gripe, tá ligado? Ninguém gosta, mas todo mundo pega, velho. O que? Corno. Caralho. É o Daryl. O Daryl. O rapaz do Dokken Daddy. Caralho, ele é foda, eu passei com um koala quando eu passei correndo, mas que doideiro. Caralho, viado. O que foi, Rarcho? Você tá aí, você tá meio pra baixo. Agora, Léo, caralho. Tá tomando o que aí, Léo? Cevejinho ou viozinho? Você tá indo pro Warzone. Marcinha no Boa Noite, gay. Tela Rush. Calma, vamos lá, vamos lá. Ó, deixa eu mandar... Então é pra bagunçar, né? Não, calma, eu vou mandar a prece logo. Qual o vinho, Léo? Mas ele não estava só. Foi pra casa de Potifar Eu no cu de faraó A igreja é comigo Eu no cu de faraó Eu no cu de faraó Foi pra casa de Potifar Eu no cu de faraó Chegou atrasado, hein? Atrasadão Tão embaixo Matou, caralho, que lindo Tem mais aí que eu tomo o jogo Eita, bobônica, eu vim de perto Tava colocando plaga, pô Caralho Bobônica, homem Caralho Menino do céu Tá aqui, o cabulho, a porra Só faltou o fartão chegar e dizer Puta Eu vou marcado Contrato atualizado Bobo objetivo identificado Caralho, não, foi bonito Porque eu ia morrer pra ele Se bobeasse Os ambos não aguentam todo dia carregando o mesmo azul Então, eu não tô entendendo esse gameplay de falar que não é corno, velho Mas isso acontece, isso acontece, isso acontece Porque falaram que você prefere ser corno ou puta, ali é melhor ser puta É melhor ser corno Olha, caixa de roupa aqui, ó Pegue Puta, você vai ser uma puta que vai virar a cor de uma hora Mas o importante é o problema de você saber Às vezes muita informação atrapalha Peraí Vem, vem, vem Vem, time Eu vi sua malícia, viu Azul safado Ei, calma, pô, você é meu amigo Eu vi sua malícia, viu Caralho, botaram uma bandeira no mozinho Botaram logo a bandeira do... Vem, vem, vem Pega, joga Pega, pega Você vai lá Uma região Legal região S Plopão Não Joga a placa de roupa! Aquela grana é nossa. Compra o Godalt! Me deu dinheiro! Olha, olha a minha placa. Vou comprar o ataque, menino maliciante. Compre. Mewtwo. Tá aqui o troco. Quem quiser ser feliz. Tá. Eu acho uma caixa de munição seria gameplay. Pegamos a caixa de menino já. Ramo! Ramo! Ei, pega aqui pra comprar a caixa de munição, amor. É com o Zafo isso aí, rapaz. Não é comigo não. Pois é, mas depois de maconha... Falta 200 de conto. O dinheiro tá aqui no chão, viado. Tem um dinheirinho aqui. Zafo. Fala, Lucifer. E aí, gay? Munição, munição. Um jogador profissional que eu admiro, cara... Cara, eu não sei o que dizer, velho. Jogador profissional de quê? De code, de code. Existe isso. Acho que não, velho. Cara, na... Então, Lucifer. Eu assisto muito live de galera que é ruim, velho. É mais divertido você ver gente ruim jogando do que você ver os cara que acha bom ficar dando... Fica puto porque, tipo, morreu de maneiras óbvias e tal. É mais interessante você achar um cara imbecil. Eu não acho que o cara seja um imbecil, mas eu gosto de assistir o The Darkness jogando, porque eles vivem zoando, fazendo uns tryhardismos, uns tryndoidos, velho, de escudo, uns negócios bagunçados assim. Mas não leva a sério, mas o gameplay ele levava, mas agora não. É, agora ele tá em outra vibe. Eu acompanhei ele no Twitter e ele realmente falava muito disso. Quando o carradava ele levava pro coração, ficava puto mesmo, velho. É, tava dando tilt, né? É. Parece que ele teve que ter provendo saúde com isso aí. Pois é. Legal, mas a gente tá passeando aqui pra quê mesmo? Eu tô seguindo um homem pro nirto aqui, velho. O nirto de maluquice aqui, eu tô seguindo. Não, só teve um, Agobong, por enquanto. Lead the way, lead the way. É, eu não tô fazendo nada aqui, velho. Aqui, ó, é pra cá. Pronto, é pra aí então. Vocês vão pra onde, velho? Agora eu fiquei por fora e eu dei o Zé. Você parou, né, velho? Ah, eu fui por fora, ele tava vindo pra cá e de repente resolveu voltar e eu não vou pra trás não, meu amigo. Quem vai pra trás aí é atrasado. É, o Zanf é igual um foguete, né, velho? Só vai pra frente mesmo, Zanf. O que é o Zanf? Pro Gentleman. Quando eu vou me desistir, ô, rapaz. Rapaz, quando eles aparecerem, você vai desistir. Eu nunca tenho perguntado. Tá aqui, ó, o Vitor. Tá aqui, ó. Em cima, na loja. Derrubou alguém? Já matou alguém? Vitor, Vitor. Ah, meu Deus, ele me espotou. Pra galera saber que tem homem aqui, eu acho. Então jogou o ataque lá. Tô vendo ninguém, não. Pediram a caixa aqui, amigo. Ah, eu dei quanto a velha. Cadê a peca também? Achei uma melhoria de campo. Pois é, cadê? Certeza, tem gente aqui? É. Ó lá, no fundo, ó lá. Alvo confirmado. Se pá, eles já desceram já. Se pá. Eu acho que tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Marca. Tá comigo com o Vitor. Tomei muito. Tomei muito aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Vitor, aqui, ó. Olha aí, Nilton. Boa, Nilton. Olha pra ele. Matou o outro, Vitor? Não, matei só um. Vai, se heal aí. Eu só dou um clique no seu campo. Vai. Cadê o cara, cadê o cara? Você tá bem. Matei, 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 matei. Vai, caiu direto, não. Caiu direto, não. Não, não. Colou mais um, então. O cara atacou, não pegou ninguém. Beleza, né? A gente já matei o meu, já tá beleza. Bante inimigo acima. No fim das contas, velho, a galera que leva essas paradas de jogo muito a sério, foca num game e tal, acaba perdendo a parte da diversão, tá ligado? A nossa diversão aqui é bagunçar, ofender um ao outro e perder e botar a culpa da derrota em alguém. Fale por você. Eu tô aqui jogando gameplay pra sério pra caralho. Vai tomar no chão. E é? Isso aqui. Cara, se você joga... É... Se você joga sério desse jeito, quer ir lá brincando. Vai ser risadinha, Zanf. Jogar aqui na sério, é Apple. Mozinho, sem conversar comigo. Um beijinho pra você, selvagem. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Se você fosse sério, Zanf, você teria marcado o cara. Se eu fosse sério, eu teria marcado? Toma aqui, ó. Marquei um revive. Obrigado. Você realmente, de fato, é muito sério. Uau. Uau, que coisa. Não, vou conversar com você não, blindado. É jogatina séria. Fala comigo não. É um cara que entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, porra. Dois aqui. Não pula esse muro não, Vitor. Não pula não, Vitor. Não pula o caminho, alvo confirmado. Não matei não. Sai aqui! Ah, tomar no meu cu, que esse cara tá nas minhas costas, véi. Deu bem, eu? Boa vez. O cara tá morrendo aqui do lado. O cara tá parado dentro da concessionária aí, mano. Que nem um doente, véi. E tu não matou por que mesmo? Porque eu dei as costas pra ele, achando que ele era uma pessoa normal, que se movimentava. O seu companheiro de equipe tá no gulache. Se sobreviver, ele pode... O cara tá ali embaixo da escada. Vitor! Matou, né? O Vitor matou. Tem outro que tá rastejando lá, Vitor. Caralho, tomei no cu, véi. Não deu, véi. Caralho. Caralho, né? Topei. Lá no fundão, Nilton. Lá no banheiro. Lá no fundão mesmo, guardadinho. Aquela musculada do... Barba! Tem um no telhado. Um no telhado, que ele subiu agora. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Tô olhando pro telhado pra ver se eu acho. Mas o cara ainda tá largado lá no banheiro. Tô chegando aí. Eita, pô. Cara, eu vou cair na caixa pra pegar os caras por trás, beleza? Que isso, véi? Puta porra! Ah, o cara me enviou, ele. Puta porra. Puta porra. Puta porra. Puta porra. Puta porra. O seu aliado em Grogui. Vai vim embaixo, Vitor. Vai vim embaixo, Vitor. Vim embaixo aí na sua frente. Vou pro Nilton, foda-se. Nilton, vem meu caminho. Vem meu encontro, vem meu encontro. Não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo não. Faz só gameplay. Pega os dinheiros, coletão aí nas ruas aí e já era. Se fosse eu, eu teria morrido, sabia? É então. Eu fico impressionado com essas rolês, viado. Como que as pessoas não morrem, né? E aí, Vitor, qual é a boa? Ou não tem boa? Ui. Cara, eu botei pra pegar o colete, velho. Vem, vem, Marlowe Heart. Vem, vem pra onde tá. Boa. Matou os dois, tá, velho? Não, matei um só. O outro tá... Tá panguando. Vou voltar! Cai na segunda caixa ali, pô. E volta pra pegar os... Os plebs. Tá do meu lado. Aqui embaixo. Marca. Marcando ponto de encontro. Tá no chão? Confirmando hostil. Cara, ele sumiu das minhas vezes. Mas eu tava... Confirmando hostil. Matou? Ah, tem no teto também. Acho que é outro time já. Ah lá, deixa eu ver. É não, é o parceiro dele. Tem um embaixo onde eu tava e outro no teto, no outro prédio que você tava do lado. Vem aí, Vitor. Vem porque eu tô fodido. Aí, Vitor! Ai, caralho. O cara tá onde? Dentro aí? Cara, eu desço skin, véi. Rapaz, o Zanfa falou, cara, sem risadinha. Tamo full, Barbius. Tamo full, véi. Calma, Rindo. O Nilton jogando de Akimbo, rapaz. Não, Nilton. Não, Akimbo, não. Mas é o que eu tinha. Era o que eu tinha. Ele é menina. Pra você ter noção, nem viado joga de Akimbo. Eles têm repulso a isso. Pois é. Ah, né, Lindo. Calma lá. Olha, eu queria dizer, pedir desculpa por todas as gameplays aí que eu já tive nos domingos com o Nilton, viu, depois disso aí. Caralho. É, Nilton complicou e patou, amigo. A gente não é responsável pelo que os nossos, sabe, amigos e, assim, ex-amigos e colegas fazem, né? Caralho, Nilton jogando de Akimbo. Eu vou agradecer ao meu menino que eu tô enojado. Zanfa, Zanfa, Zanfa. Ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Você agora vai ver uma jogatina nunca antes vista. Então fechou. Se vocês for jogar a lendária gameplay lendária, eu vou fazer a lendária gameplay lendária também. Então vai, pode fazer. Sei fazer e sei não. Eu não faço nada. Léo, vamos lá. Let's see. Let's see. Soldado inimigo a caminho. Marcelo, o que eu fiz? Para todo mundo jogar de Akimbo, é isso aí. O que eu fiz, mano? A brincadeira acabou. Não vem bagunçar não, Raidão. O que eu fiz? Todo mundo jogar de Akimbo. Zanfa, você tem uma vida complicada. É todo dia carregar num porto diferente. Eu tô enrolado, ó. Com Skyrim, Nilton. Com Green Hell. Agora com Valheim, o Ark. O Ghost me chamou pra fazer um raid lá no Ark Elite. Eu não fui lá. Eu enrolei ele no Nulu também. Nossa, tô só enrolação. Tem o server dos tijolos. O cara tá se aproximando. É lindos, é lindos, é lindos. É lindos, é lindos, é lindos, é lindos, é lindos, é lindos. Aquela é a nossa ZA. Não, calma, Letra, que agora é 100 reais. Reza pra ver se vamos ser abençoados. Agora eu entendo quando o Vitor fala que se manda mensagem. Demora cinco meses pra responder. Cara, eu não falo. Ah, esse também é a mesma coisa. Você tem que falar com esse discote. O que eu tenho a ver com isso aí? Já descobriu. Você tem que falar com esse discote. Ele consegue responder você. É, aconteceu isso. Você tem permissão pra atacar todos os álbuns. Entrei. Entrei saboado nesse buraco, rapaz. Peste de arma é essa, eu peguei. Cara, eu tô com o Snelples aqui. E a minha vida vai se resumir a brilhar. Cinco tiros em um sonho. Pô, Riquelme, sabe o que você faz, Riquelme? Sabe o que você faz? Pra quem quer ser sub, o Prime custa R$ 9,90. Roupa em jogo, jogos mensais, filmes e séries, frete grátis, gameplays maravilhosas, livros, músicas e o sub. Tudo por R$ 9,90. Leo, para com isso. Você não vai se prejudicar, Leo. Um na rua, algum carro pode lhe atropelar só por causa disso, sabia? Não é uma ameaça, é um comentário. Tem gente aqui mesmo. Confirmando hostil. Tem, falei, tá cheioinho, velho. Ó, fica aquele na esquerda aí. Inimigo marcado. Tem time? Gente, tem time? Olha aqui, junto comigo, junto com o R$ 9,90. Gente, meu céu. Homem, que ouvido tá assim, faz a cura, cara. Derrubbei um. São dois times. Eu acho. São dois times, são dois times. Meu Deus, cara. Eu boto pra pegar o coleto, ele não pegou, por isso que eu voltei, velho. Entrega sim, suicida. Mas é claro. Boris, claro. Oi. Cara, foi foda, velho. Cara, eu tenho um sério problema com essa skin dessa Rose, pô. Cara, eu tenho um sério problema com essa porra, essa skin, velho. Obrigado, João Carlos. A luta começou. Não, Gabriel. Não é da skin. Cara, essa skin, cara, como é que é um negócio todo escuro, pô? Parece uma sombra, um nubo sai bota andando. Pô, tem uma galera que morreu junto aqui. Caralho, velho. O primeiro que der o murro ganha, né, velho? Caralho. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Pois é, esse serviço que tem que dar roupa mensal, meu amigo, suicida, é o Prime. Alguém tá levando tiranho no céu, velho. Nilton. Desci homem, velho. Oi. Meu Deus. Nossa Senhora, meu Jesus amado. Olha que arma de mim, viu? Sua esquerda. Ah, desgraça. Fudeu, velho. Ai, meu Deus. Ai, time. É. Estamos na mão de uma cunheira agora. Só marcar a loja, eu já compro um. Quem você quiser, meu amor. Lógico, pra todo lado, hein, João Carlos. Não, não vai, não, lá em cima, não. Cancela, cancela. Vai, Zanfa. Calha a boca. Você poderia... Posto de socorro. Que beleza. Compro, Vitor. É, que eu já pego essa caixa. Vai, amor. Já pego essa caixa. Zanfa, na moral, Zanfa. Vamos lá, pô. Eu não tenho luz pra peste, viado. Honra a tua tribo, pô. Pois é, Frank. Que loucura, né, cara? Que loucura, né, Frank? Seu cu, Bruno. Zanfa, pra você não perder de vista, não é? Posto de socorro. Que beleza. Aí eu pego aquela caixa lá. Aí você fica feliz. Porque já vai ganhar dinheiro. Aí a gente compra do cara. Castiano, calma. O jogo não acabou ainda. Tem caixa aí pra você pegar. Vixe. Prepara pra luta, viado. Parabéns, Zanfa. Jogou 10, né? Você lembra daquela vez que você pediu por comprar você? E a gente perdeu o jogo? Você lembra? Pois é. Sinta-se no... O peso. Mas eu faço... Eu faço isso todo dia. Eu te compro, amor. Todo dia. Você esqueceu? Sou eu que sempre revivo o time. É como é que é sua obrigação, cachorro. Já pula daí de cima porque aquele bagulho vai ser no teatro. Daqui é prédio lá. É um cu, viu? Tenha calma, meu amor. Ó, tem coletivo do vovô. Vovô sacou. Pega essa bazuca e dá um tiro no cara lá, porra. Vai, Nito. Ximaria. Nossa senhora. Cara, eu não sei como é que funciona essa merda. O Predict tá bom, hein? Eu não sei como é que funciona essa merda, não. Então você atira. Tá embaixo mesmo. Basicamente. Eu ia pegar as fracas lá em cima. Tá de roupão, Guiano. Tá aqui no suprimento encontrado. Tá. Tem que tomar cuidado com aquela bazuca, porque aquela bazuca lá, ela é tipo bazuca, viu? Ah! É. Tá. Tem que mirar e às vezes apontar e aí atira. Entendi. Entendeu? Ali tá a nossa carona. Não, pois é dele. Tipo bazuca. É tipo bazuca. Vai reto assim, míssil. Sorta míssil. Sabe? Esse caminhão aí, por exemplo, ele é estilo caminhão. Tem que passar ele pelas estradas. Parede é um objeto que... Fica difícil, né? É tipo caminhão mesmo, não sei. Marcando o posto de socorro. Bando inimigo acima. Venido. Deixa o troco. Deixa o troco. É, deixa o troco. Nós já compro o... Vou deixar o troco dentro da casa, dentro do escritório aqui, ó. Olha, carro! Tá vindo aí, vi... Fudeu. Cadê o cara? Eu vou dirigir. Cáixa de armamento, viagem da caminhão. Bora, 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 jogue dele, jogue dele. Chega, chega. Vou pôr o meu aqui também, se tiver um minuto. Rache, vai pra caixa. Vai puçar caixa, que a gente vai puçar caixa agora. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Eu dirijo. Pera aí, ô... Caralho! Olha aqui de cima. A princípio parece que tem ação nossa, viu? Aqui tá 100%. Cara da peste de caminhão, esse homem. Nunca vi, velho. Pera aí. Não se preocupe, eu vi. Cara do caralho de caminhão, velho. Caralho, cara, o inimigo atralou. Marca. Fala aqui, dinheiro, rapaz. Eu dirijo. Compara um corner ali naquela lojinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá buscar. Boa. Bora buscar, amor. Vezes quantas balas. Cara, tem alguns. Achou, Newton. Tá aqui, ó. Aqui. Veículo aqui. Seguindo. Não tem nenhum outro time não, Zanf. Cara, se for... Beleza. Alvo confirmado. O cara parado em cima da mesa, agachado. Mano. Tá todos os caras atirando em mim, velho. Cara, escurei todo mundo, Vitor. Escurei todo mundo, Vitor. Aqui atrás, Vitor. Tira o marcado ali, Vitor. Cara, um se levantou, velho. Um cara se levantou ainda, velho. Tava todo mundo de alto res, velho. Tava todo mundo... Tava todo mundo de alto res, pô. Esse que foi... Esse que foi o que fudeu a game first. Dá uma mijada rapidão, é por isso que eu tô perdendo. Olha lá. Tava todo mundo de alto res, 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 tava todo mundo de